Abertura Carrego coragem de mulher guerreira, suor de combatente, como o vento circulo por todos os campos, não morro, não apanho e, apesar das amarras, recindo e me laço no que confio. Feminina pede, traduz o que eu sou. Por ela, eu não me oculto e nem poderia. Com ela, eu me estampo todos os dias. Sou guerreira, sou mulher, sou preta. Vigélia Aguilera Foi esse gelo poema da minha pediatura. Eu gostaria de saudar o ícone, Angela Davis. Seja muito, muito, muito convida. Bom dia a todos e a todas. Em nome da comissão organizadora, eu desejo a todos boas-vindas. A primeira edição da Escola Internacional de Feminismo Negro e Decolonial. Um projeto que assume como meta o diálogo com os movimentos sociais com o propósito de atuar para intervir e descolonizar o conhecimento. Eu quero compartilhar a alegria e a emoção de poder realizar este encontro aqui na UFRB. Uma universidade que já nasceu com a política de cotas para estudantes negros e negras. E aqui em Cachoeira. Uma cidade que é conhecida internacionalmente pela Irmandade Feminina da Senhora da Boa Morte. Queremos também, através disso, deslocar a geografia da razão. Tornando Cachoeira o centro da produção do conhecimento nestes dias que estaremos unidas. Queremos ampliar o diálogo com os feminismos negros e decolonial numa perspectiva de intervenção junto aos movimentos sociais e à universidade. Ampliando o espaço de diálogo onde a reflexão, as estratégias, as intervenções e a atuação política caminhem lado a lado. Queremos compartilhar para a diluição do clássico binarismo entre teoria e prática que caracteriza a produção do conhecimento. Assumimos, ousadamente, uma postura feminista descolonial. Muitos perguntaram a mim sobre a mesa de abertura. Resistimos à composição de uma mesa de abertura clássica, institucionalmente formada, mas pouco afetiva e solidária. Assumimos a postura descolonial de deserarquização de qualquer forma. Então, na minha condição aqui, apenas como a pessoa porta-voz do projeto. Na verdade, a estrela da casa, a estrela da noite, é a professora ativista e feminista Angela Davis. Para a realização desse projeto, que é um projeto de um curso, de um diálogo, de uma escola, foi fundamental a colaboração, o apoio das professoras ativistas, Ótico Riel, Dina Dente, do professor Ramon Grosfogel, que não está aqui, mas foi uma pessoa o tempo inteiro presente, e principalmente de Angela Davis, que se disponibilizaram a contribuir desde quando esse projeto era apenas um abrião. Agimos como irmãs, e foi desse modo, através da irmandade, que muitas de nós sobrevivemos historicamente a todas as formas de opressão. Estaremos uma semana estudando, refletindo, trocando experiências, aprendendo sobre os feminismos negros. Como prática, o feminismo negro nasce do cotidiano, das lutas e desafios das mulheres negras, que nunca foram exatamente consideradas mulheres. Hoje, recebi a notícia que duas das integrantes do curso, duas estudantes, não poderiam participar pela manhã, porque foram chamadas com urgência para intervir frente a mais um caso de violência policial contra a população negra. E é dessa forma que o feminismo negro age cotidianamente na sua luta por sobrevivência da população negra. Desde que foi anunciado a vinda de Angela Davis, eu recebi inúmeros convites para que Angela Davis participasse dos mais diferentes eventos. Eventos acadêmicos, eventos junto ao movimento social, lançamento de livro, todos os propósitos foram feitos. Essa é a quarta vez que Angela vem à Bahia. E esse movimento causado nessa vinda atual, diz respeito ao momento político que vivemos, de total desencantamento, da corrupção estourando cotidianamente no Planalto, envolvendo nossos líderes políticos. Mas também vivemos um momento particularmente importante. O movimento das mulheres negras é, sem dúvida, o movimento social mais importante no Brasil hoje. Então, se por um lado vivemos esse recrutamento, nós resistimos, resistimos e resistimos. Do ponto de vista da universidade, também é importante lembrar que as cotas foram fundamentais para que a gente estivesse aqui. E é por isso que estamos brigando. E é por isso que precisamos de inspirações, de luta e resistência, como é a trajetória de Angela Davis. A trajetória política dela e intelectual, certamente de resistência, nos ajuda nesse momento de abatimento e desânimo. É mais uma mulher guerreira que se junta entre nós para essa luta cotidiana por sobrevivência, por esperança e por uma democracia efetiva. E é pensando exatamente nessa inspiração, nessa fonte de luta e nesse fortalecimento dos movimentos de mulheres negras, que eu tenho a honra de receber em nossa casa. Eu estou muito emocionada porque é um prazer receber a Angela Davis em Cachoeira, na UFRB, nesse auditório. É um sonho que se realiza e certamente esse sonho é um sonho coletivo, dividido com várias companheiras do coletivo Angela Davis, os diretores do CAL, que nos ajudou, e a UFRB e outras instituições de passeira. Atuamos juntos como movimentos sociais e aqui temos juntos um curso com 50 pessoas, das quais 30 são estrangeiras, 20 brasileiras, todas engajadas com a luta política. Enfim, quero desejar boas-vindas à feminista, filósofa, ativista e grande amiga Angela Davis. A sociedade, filósofa, ativista e grande igreja, filósofa, ativista e grande igreja. A sociedade, filósofa, ativista e grande woman. Bem-vindos! Estou pronta. Ok. Obrigado pelo maravilhoso bem-vindos. Ok, deixa eu dizer, primeiro de tudo, que eu estou muito feliz de estar aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui. Estou feliz de ter mais uma vez a oportunidade de visitar o Brasil. E especialmente porque eu tive a oportunidade de ser convidada com a Gina Dent e a Ochi Curiel. Para participar de um curso que foca em Feminismo Internacional Descolonializador. Negro. Então, eu gostaria de expressar a minha mais profunda gratidão à Angela Figueiredo. E todos os outros organizadores por facilitar esta empressiva reunião de afro-brasileiros e estudantes internacionais. Aqui, nesta cidade muito bonita e espiritual de Cachoeira. Que é um símbolo de resistência. E o lar da Irmandade da Boa Morte. Viajar dos Estados Unidos para cá. Viajar dos Estados Unidos para cá. Na qual a situação política deteriorou além das possibilidades de crença. É impossível acreditar, nesta época do ano passado. Que Donald Trump se tornaria o presidente dos Estados Unidos. Trump se tornaria o presidente norte-americano, o presidente dos Estados Unidos. Viajar para o Brasil. Viajar para o Brasil. Que teve um declínio político tão triste nesse último ano. Eu mencionei as circunstâncias negativas desses dois países, não para ficar imersas nas implicações negativas dessas circunstâncias. Mas como uma forma de me voltar aos movimentos de justiça social. Em ambos os países que geram esperança diante de situações tão difíceis. A esperança reside entre aqueles que têm sido historicamente oprimidos e subjugados. A esperança reside entre aqueles que, apesar de gerações e gerações de opressão, nunca se deram. A esperança reside entre aqueles que, apesar de gerações e gerações de opressão, nunca desistem. A esperança reside entre aqueles que sempre insistiram que a resistência é uma possibilidade histórica. A esperança reside entre aqueles que sempre insistiram que a resistência é uma possibilidade histórica. E que não importa a dificuldade que possa estar diante de nós, a esperança sempre esteve e a liberdade sempre esteve no horizonte. E é por isso que os movimentos pela liberação negra em todo o mundo tornaram-se o símbolo da busca do planeta pela liberdade. E é por isso que os movimentos negros nos EUA foram seguidos por todo o mundo. E é por isso que os movimentos negros norte-americanos têm sido acompanhados, seguidos por todo o mundo. Desde os dias da escravidão até a eleição de Barack Obama. Desde os dias da escravidão até a eleição de Barack Obama. Desde os dias da escravidão até a eleição de Barack Obama. E a partir da emergência do movimento Vidas Negras importam. E a partir da emergência do movimento Vidas Negras importam. E é por isso que a luta contra o apartheid e a libertação de Nelson Mandela e a sua subseqüente eleição representaram a esperança do mundo. E é por isso que o movimento negro aqui no Brasil, a refutação do mito da democracia racial, veio a representar um novo futuro. E porque as mulheres negras sempre foram posicionadas no fundo das hierarquias racias, econômicas e gêneras. sempre estarem posicionadas na base da hierarquia de gênero racial e econômica. Quando as mulheres negras se movimentam, o mundo todo se movimenta conosco. e o mundo inteiro se movimenta com elas. E é por isso que, isso é por isso que, apesar das mudanças e econômicas políticas e econômicas, as mulheres negras representam a resistência, as mulheres negras representam a esperança do mundo. As mulheres negras representam a resistência e representam a esperança do mundo. É, portanto, não serendipitoso que o movimento Black Lives Matter nos EUA foi iniciado por mulheres, por mulheres queer negras. É, portanto, não é coincidência que o movimento Black Lives Matter, o movimento Vida Negra Importa nos EUA, foi iniciado por mulheres, por mulheres negras queer. e não é coincidência que o feminismo negro tenha inspirado novos movimentos negros na África, na América Latina, na Europa e na América do Norte. E são as mulheres negras que estão proclamando que quando as vidas negras forem reconhecidas, forem reconhecidas, é nesse momento que realmente elas serão reconhecidas, todas as vidas serão reconhecidas numa perspectiva mundial. é importante que essa escola, essa escola internacional, focando no feminismo negro, está ocorrendo aqui no Brasil. É importante que essa escola, focando no feminismo negro, esteja ocorrendo aqui no Brasil. O movimento social mais importante hoje é o movimento de mulheres negras. no qual o movimento social mais importante atualmente é o movimento de mulheres negras. Toda vez que eu venho ao Brasil, e foco minhas presentações em ideias e eventos emanando dos EUA, que estão ocorrendo nos EUA, eu tenho que tentar fazer claro que eu não estou aqui para argumentar pela importância dessas ideias e eventos porque elas vêm dos Estados Unidos. são provenientes dos Estados Unidos. Mesmo que eu sei que eu nunca posso me expulsar completamente das tendências colonizadas associadas com os EUA, apesar de saber, apesar de estar consciente que eu não possa me desvincular completamente das tendências colonizadoras dos Estados Unidos, eu posso, pelo menos, sempre reconhecer que nós que vêm dos EUA, tem mais a aprender de outras lutas e ideias que nós poderíamos imaginar. Portanto, quando eu falo esta manhã sobre feministas internacionalistas e feministas negros nos EUA, e de orientação de esquerda, isso é uma palestra aberta, mas também é a primeira aula da escola. Eu quero começar por reconhecer as tradições feministas muito ricas feministas das lutas e ideias aqui no Brasil. e evocando Lélia González e Beatriz Nascimento e, claro, quase precisamente, há quase precisamente um ano desde a sua morte, Luisa Bayros. essas mulheres são a fusão da produção acadêmica e do ativismo. Essas mulheres são a fusão da produção acadêmica e do ativismo. A vontade de fazer as ideias úteis em transformar as ideias sociais, econômicas e políticas e políticas. e sociais. Esta reunião representa uma reunião de estudantes que estão engajados em estudos formais. de fato, quantos de vocês que estão presentes aqui esta noite são estudantes? de fato, quantos de vocês que estão presentes aqui são estudantes? e quantos de vocês vêm da comunidade maior? e quantos de vocês são aqui da comunidade local? são aqui da comunidade local? Ok. Bom, eu também gostaria de valorizar a aprendizagem que pode não ter vindo de venues envolvidas na produção formal de conhecimento, mas que, ao menos, são responsáveis pela produção de conhecimento importante. provenientes de espaços formais de produção de conhecimento, mas, ainda assim, produzem conhecimento de valor. Conhecimentos importantes. E uma das questões principais das aulas que ocorrerão ao longo da semana será a história da noção da interseccionalidade. será a história da noção do conceito de interseccionalidade. A história de esforços para juntar condições sociais e ideias que, frequentemente, foram consideradas separadamente. o esforço de considerar e de reunir condições sociais e ideias que, geralmente, são consideradas de forma separada. a insistência em trazer raça, classe, gênero, sexualidade reflete o fato de que esses modos se misturam juntos, se overlapam e se intersectam na realidade social. A insistência em reunir raça, classe, gênero, sexualidade, refletem esses modos de combinar as coisas, de combinar fatores, de tal maneira que eles se sobreponham, que eles sejam interseccionais. e isso representa não só um impulso teórico, mas também um reconhecimento de realidade social dentro do contexto de construção de movimentos sociais radicales. radicais. E então, pensamos que seria útil começar com uma examinação de algumas figuras mais conhecidas no desenvolvimento do feminismo negro nos EUA. figuras que insistiram desde o princípio em perspectivas anticapitalistas e internacionalistas Estou me referindo especificamente à a ativista de Trinidad comunista, a ativista de mulher negra Cláudia Jones de descendência de Trinidad e nascida nos Estados Unidos. Cláudia Jones foi condenada dentro do arcabouço das legislações anticomunistas e deportada para a Inglaterra onde ela se tornou uma figura importante nas lutas caribenhos em Londres até a sua morte. Também estou pensando sobre a diretora cinematográfica Lorraine Hansberry. Então, quantos de vocês estão conhecidos com Lorraine Hansberry? de vez de vocês conhecem conhecem Cláudia Jones? de vez de vocês conhecem Cláudia Jones? é o mesmo grupo de pessoas? é sempre o mesmo grupo de pessoas. Bem, Lorraine Hansberry foi, claro, a autora de Raising in the sun. Lorraine Hansberry foi a autora de uma peça chamada Raising in the sun. e o seu feminismo anticapitalista, antirracista, internacionalista foi pioneiro também porque ela defendia a autonomia sexual e ela é agora o sujeito de um monte de pesquisa nova em estudos queer. Talvez a mais conhecida dessas feministas negras que se caracteriza como anticapitalista, antirracista, claro, anticapitalista e internacionalista é a Audre Lorde. Talvez uma das mais conhecidas dessas feministas que insistiram em um feminismo antirracista, anticapitalista e internacionalista foi Audre Lorde. Quantos de vocês conhecem Audre Lorde? E, claro, a Audre Lorde é conhecida por todo mundo por sua insistência em desenvolver ferramentas que possam mais efetivamente produzir resistência. E ela sempre gostava de se apresentar como uma mulher negra, mulher, mãe, lesbiana, warrior, poeta. E ela sempre gostava de se apresentar como uma mulher negra, mulher, lésbiana, warrior, poeta. Como uma mulher negra, poeta, mãe, lésbica e feminista. E vocês provavelmente se estão familiarizados com a insistência da mesma que os instrumentos de mestre não podem desmantelar a casa do mestre. E vocês provavelmente se estão familiarizados com a insistência da mesma que o conceito de que os instrumentos, as ferramentas dos senhores de escravo não podem desmantelar a casa grande. A leitura para o dia de hoje vem de um livro de Carol Boyce Davis, que nasceu nos Estados Unidos e é de descendência de Trinidade. E vem de um livro que ela escreveu, que é intitulado A Esquerda de Karl Marx, A Vida Política de Cláudia Jones. Eu fui a primeira introdução a Cláudia Jones quando eu me filiei ao Partido Comunista dos Estados Unidos há muitos, muitos anos atrás. E naquela época ela era constantemente evocada. E as pessoas estavam cientes de que ela havia sido condenada no arcabouço jurídico anticomunista. que tinha passado um tempo cumprindo pena nessa prisão feminina. E que havia, subsequentemente, sido deportada para a Inglaterra. Mas não havia nenhuma informação sólida disponível. Excepto que ela tinha se tornado politicamente ativa através da campanha para defender os 9 jovens negros em Scottsboro, Alabama, que foram convidados de rapar duas mulheres pretas e se sentenciar a morte nos anos 40. no início dos anos 40. No início dos anos 40. Eu fiquei particularmente interessada porque a minha mãe porque a minha mãe tinha sido envolvida no caso de Scottsboro. Agora, Carol Boyce Davis se chamou o livro A Esquerda de Karl Marx Provavelmente porque ela argumenta que as suas ideias estão à esquerda de Karl Marx. Mas Cláudia Jones foi literalmente enterrada à esquerda de Karl Marx. Então, se você for visitar Londres Então, se você for visitar Londres Então, se você for visitar Londres E se você tiver a oportunidade de visitar o cemitério Highgate Pergunte a qualquer pessoa onde foi enterrado Karl Marx Pergunte a qualquer pessoa onde foi enterrado Karl Marx Provavelmente ele é a pessoa mais famosa enterrada nesse cemitério Provavelmente ele é a pessoa mais famosa enterrada nesse cemitério E, por coincidência, Stuart Hall está enterrado ali próximo E, por coincidência, Stuart Hall também está enterrado ali próximo Então, há uma maravilha companhia política intelectual e política Nesse cemitério Então, há uma companhia política Maravilhosa nesse cemitério Mas, se você olhar imediatamente à esquerda Da estatua de Karl Marx Mas, se você olhar logo à esquerda dessa estatua monumental erigida em homenagem a Karl Marx Você verá uma lápide Você verá uma lápide Cláudia Vera Jones nascida em Trinidad em 1915 morreu em Londres 25, 12, 64 Cláudia Vera Jones nascida em Trinidad em 1915 morreu em Londres em 64 Valiante lutadora isso é inscrita na escrava Valiante lutadora contra o racismo e o imperialismo que dedicou sua vida ao progresso do socialismo e à liberação de seu próprio povo negro o ativismo o ativismo e o anti-imperialismo e o ativismo Davies foi motivada a escrever esse livro não só por causa da pausidade de informação de material sobre essa particular mulher ela foi motivada a escrever esse livro não somente pela escassez de informação de material disponível sobre a trajetória dessa mulher mas por causa da que ela chama centralizada está centralizada as formulações sobre populares sobre o feminismo negro que estão centradas nos Estados Unidos e porque ela queria encontrar e eu estou citando da introdução ilustrações das políticas feministas negras que cruzam a lógica das fronteiras dos Estados Unidos as figuras que ela liga a Claudia Jones são Ella Baker Ella Baker Ella Baker foi um dos membros do SNCC do Comitê de Estudantes e amanhã falaremos sobre a maneira da qual uma consciência emergiu fora do trabalho do direito civil do Comitê de Estudantes Não Violentes e do Comitê de Estudantes e do Comitê de Estudantes e das primeiras manifestações do feminismo negro nos anos 1960 e algumas das manifestações do feminismo negro que ocorreram no princípio dos anos 1960 e, por exemplo, Ella Baker é reverente Sweet Honey and the Rock cantou uma música dedicada a Ella Baker e, por sinal, Ella Baker é reverenciada o grupo musical formado por mulheres negras Sweet Honey and the Rock fez uma canção em homenagem a Ella Baker and there are numerous formations named after Ella Baker e há várias formações que foram dedicadas a Ella Baker including the Ella Baker Center in Oakland, California that challenges police violence mass incarceration etc Incluindo o Centro Ella Baker localizado em Oakland, California que desafia questões de violência policial e encarceração em massa Patrice Cullers que é uma das três co-fundadoras do Movimento Vidas Negras Importa estava afiliada com o Centro Ella Baker e a Barbara Ransby uma historiadora radical que recentemente publicou uma biografia de Ella Baker e a Barbara Ransby que é uma historiadora recentemente publicou um trabalho sobre a vida de Ella Baker Além de de Ella Baker há Marvell Cook Há também Marvell Cook uma mulher negra feminista internazionalista feminista Louise Thompson Patterson Louise Thompson Patterson Louise Thompson Patterson que até morreu aproximadamente duas décadas atrás estava muito ativa em causas internacionalistas que morreu há duas décadas atrás e sempre esteve engajada em lutas internacionalistas e essas mulheres também muito especificamente abordaram questões de gênero e essas mulheres muito especificamente abordaram questões de gênero antes de desenvolvermos um contexto em que trabalhávamos em estudar um ativismo que reflete uma perspectiva feminista especificamente específica feminista de gênero muito antes de termos desenvolvido um arcabouço um contexto nas quais pudéssemos discutir a opressão de gênero todos eram membros de um grupo que se chamava Sojourners for Truth estão familiarizados com a Sojourner Truth? e essas mulheres criaram uma organização para defender os prisioneiros políticos nos anos 50 que foi chamada Sojourners for Truth não funciona 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 em português? em português? ok 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 Carol Boyce Davis argumenta que essas mulheres foram apagadas dos registros históricos oficiais e ela escreve e eu estou citando essa absência também confirmou uma tendência que eu comecei a reconhecer como desportação do subjeto negro feminino para outro lugar fora dos termos do discurso africano-americano intelectual nos Estados Unidos do que é normal dentro dos intelectuais afro-americanos dentro do discurso intelectual afro-americano nos Estados Unidos ok se eu me referir também à minha própria autobiografia eu me filiei ao Partido Comunista em 1968 e continuei a minha filiação até 1991 mas isso não é que eu quero falar sobre isso eu gostaria de apontar para o fato de que em 1968 que representava a altura dos movimentos radicals daquela época que representou o ápice dos movimentos radicais daquela era movimentos estudantes em todo o mundo os movimentos negros a liberação de mulheres estava emergindo o movimento de estudantes o movimento pela liberação de mulheres estava emergindo eu fui apresentada a um texto que foi escrito em 1949 por Cláudia Jones a mim foi apresentado um texto que havia sido escrito por Cláudia Jones em 1949 em 1949 foi publicado no periódico do Partido Comunista chamado Questões Assuntos Políticos em 1949 o título do artigo é este e um fim para a negligência em relação aos problemas da mulher negra ponto de exclamação e ela escreve e eu estou citando do livro que eu li então em 1968 e em que o livro que a Carol Boyce Davis escreve revolve e eu estou citando desse livro que foi que no qual a Cláudia Jones também foi publicada em torno dessa época a burguesia tem medo da militância da mulher negra e por boa razão a burguesia tem medo da militância da mulher negra e por motivos por bons motivos e tem bons motivos para tal os capitalistas sabem muito melhor do que muitos progressistas parecem saber os capitalistas sabem muito melhor do que muitos desses progressistas parecem saber que quando mulheres negras tomam a ação a militância de todo o povo negro a militância de todo o povo negro e portanto da coalizão anti-imperialista é grandemente fortalecida e portanto da coalizão anti-imperialista é grandemente expandida fortalecida era isso que estávamos falando anteriormente certo? que diz respeito a atual situação política e ao reler esse artigo eu fiquei bastante impactada pela sua pertinência e pelo fato de ter levantado várias questões que permanecem ao centro das agendas feministas negras ao centro no cerne das agendas feministas negras algumas décadas mais tarde mas eu quero especialmente focar a atenção à sua análise sobre o trabalho doméstico mas eu quero focar principalmente na análise que ela apresenta sobre o trabalho doméstico e eu estou citando novamente do ensino e para o negligencio dos problemas da mulher negra e mais uma vez eu estou citando desse artigo um fim para a negligência em relação às questões da mulher negra uma das manifestações da União negligencia dos problemas da mulher negra foi a falta não só de lutar contra a relegação da mulher negra para o trabalho doméstico e simila mas para organizar o trabalho doméstico uma das manifestações mais obtusas das dos sindicatos no que diz respeito a negligência dos problemas da mulher negra diz respeito a sua falha não só de lutar contra relegar essas mulheres negras ao trabalho doméstico e a outras tarefas de cunho semelhante mas também de organizar o trabalho da doméstica é meramente uma conivência por parte cunho estica é meramente uma conivência por parte de sindicalistas progressistas de falar sobre organizar e as domésticas as trabalhadoras domésticas que estão que não estão sindicalizadas sem voltar os seus olhos para as questões específicas dessa categoria que por não estarem protegidas pelos padrões sindicalistas trabalhistas também são vítima da exclusão e estão excluídas da legislação do direito trabalhista e eu sei que muito da organização que está acontecendo hoje aqui no Brasil se concentra nos problemas emanando do fato que um número desproporcionante de trabalhadores são trabalhadores domésticos e eu estou ciente do fato de que muito das lutas engajadas em prol dos direitos trabalhistas focam na questão das trabalhadoras domésticas que não estão devidamente protegidas por legislações trabalhistas e então o restante da minha palestra esta manhã vai focar nesta questão então o restante da minha palestra esta manhã vai focar nessa questão então Cláudia Jones escreve este artigo em 1949 então Cláudia Jones escreve este artigo em 1949 em 1958 a pioneira senegalese filmmaker Usman Somben e em 1958 a pioneira a diretora cinematográfica pioneira do Senegal Osmaine Semben e ele alguns de vocês podem ter assistido La Noire d'Eure alguns de vocês podem ter assistido o filme La Noire d'Eure alguém conhece esse filme? La Noire d'Eure ou é chamado Black Girl em inglês em inglês a tradução seria Garota Negra em 1958 ele foi atacado pelo predicamento dos trabalhadores africanos africanos quando ele lia um artigo que foi publicado em uma notícia chamada Nisse Matin e esse artigo dizia a respeito a uma trabalhadora doméstica africana que foi com si e esse artigo dizia a respeito a uma trabalhadora doméstica africana que havia cometido suicídio ele escreveu uma história curta baseada nesse artigo que ele no jornal baseado nesse artigo que ele havia lido no jornal e também foi a base que fundamentou seu primeiro filme que foi importante foi o primeiro filme de África sub-sahariana lançado em 1966 o personagem principal cujo nome é Diwana é uma mulher senegalese que trabalha como uma doméstica para um casal branco francês que por isso vive em Dakar e quando eles retornaram para a França eles pediam o trabalhador Diwana para os acompanhar e quando eles retornaram para a França convidaram Diwana para os acompanhar e então Diwana imagina que essa invitação de viver em uma bonita casa no Mediterrâneo numa cidade chamada Antibes Antibes numa cidade bela ela abraça isso como uma oportunidade de escapar da sua vida impoverta em Dakar do empobrecimento de sua vida em Dakar. Porém, a partir do momento que ela chega na França, lentamente ela começa a perceber que como trabalhadora doméstica emprisonada na casa de pessoas cujas atitudes para os africanos são completamente formadas pelo colonialismo, ela é um pouco mais do que uma escrava que não pode encontrar o caminho de sua predicação. Encontra formas para além desse cerceamento. Ela está completamente isolada da família, de seus amigos e amigas, ou qualquer outra pessoa que possa apresentar simpatia ou empatia com ela. e por isso ela decide tirar a própria vida. O que é interessante é que nessa história curta, nessa curta narrativa, O que é interessante é que o suicídio de Duane ocorreu três semanas após Charles de Gaulle ter declarado o estado de emergência visando estabilizar as forças do governo francês em função da violência que surgia na Argélia. E essa é a história que foi escrita antes do filme. O narrador declara Esses são os comentários do narrador que nem o destino da república nem o futuro da Argélia ou os territórios sob a regra colonial estavam nas mentes de aqueles que estavam na praia em Antibes. E eu evoco esse grande contexto histórico porque houve outros eventos históricos que ocorreram naquela época. E eu evoco esse período histórico porque houve outros fatos relevantes que ocorreram durante esse período. Dois anos e meio antes da ocorrência do suicídio dessa trabalhadora doméstica, o boicote do ônibus em Montgomery, no Alabama, para o qual a ato corajoso de Rosa Parks serviu como catalisador. E esse foi o contexto para o crescimento de Martin Luther King Jr., E esse, então, foi isso que propulsionou a emergência de Martin Luther King, é claro. E esse boicote havia, então, sido encerrado. E, então, eu quero argumentar que há uma conexão entre o suicídio de uma mulher africana doméstica na França, e o sucesso do boicote do ônibus de Montgomery, que demonstrou dramáticamente que as pessoas negras nos EUA estavam preparadas para a luta para a justiça e a igualdade. E o sucesso desse boicote contra os ônibus organizado em Montgomery, Alabama, que mostravam que os negros e negras estavam dispostos a enfrentar quaisquer circunstâncias para atingir a justiça e a igualdade plena. E a conexão reside no fato de que os negras, as mulheres, as trabalhadoras domésticas jogaram um papel central e dramático em render o boicote do Montgomery um sucesso. e a conexão se dá pelo fato de que ainda é muito pouco reconhecido o fato de que as mulheres negras trabalhadoras domésticas estavam no cerne foram as principais responsáveis pelo sucesso do boicote contra os ônibus em Montgomery, Alabama. e essas trabalhadoras domésticas não estavam escondidas, solitárias e isoladas, como foi o personagem de Sam Ben, e como normalmente o trabalho dicta. o trabalho em si. Mas, ao invés disso, elas forjaram uma comunidade poderosa de lutas que se tornou um momento crucial e determinante para o movimento de liberdade no século XX de século no século XX de século nos Estados Unidos. se tornou uma comunidade poderosa que estava no cerne daquilo que se tornou um movimento crucial e determinante para a luta pela liberdade das mulheres negras em meados do século XX nos Estados Unidos. Agora, olhando o ponto para que a democracia das trabalhadoras domésticas os esforços de organização para se organizar e lutar e lutar foram totalmente interrompidos com o desenvolvimento do movimento de liberação negras. nos ajuda a compreender não somente as formas que as mulheres organizam podem criar melhor condições para si mesmas e as irmãs mas, mais ou menos, como o movimento de aqueles que estão no extremo econômico econômico pode implementar mais e mais radical mudanças no mundo social mas, também nos leva a observar como que os movimentos organizados por aquelas que se encontram na base da pirâmide social podem proporcionar movimentos mais amplos que visam criar condições melhores para si mesmas e para outras irmãs. E eu acho que isso é um dos primeiros mensagens homens homens que são atentivos à raça e à classe e à gênero e à sexualidade e à nação etc. E eu acho que essa é uma das principais mensagens ou lições aprendidas pelos movimentos que estão focados nas questões de raça de gênero de sexualidade e de classe no mundo. Eu acho que vou concluir a minha apresentação formal aqui. Eu acho que vou, então, para vocês. Aplausos. 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 Aplausos.